Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Alául, 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 Senhor O sol para eu, o sol para eu, o sol para eu, o sol para eu. Amém. 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 Dêclare na vida que você tem. A paz, a vida. Em todo o corpo. Todo o maldito. Todo o Espírito que der. O nome de Jesus. Dêclare que nós todos saímos. Dêclare que a vida. O nome de Jesus. Que a paz. Jesus só me abençoe. A paz que não me mostre. 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 O nome de Jesus.